Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Seis pilhas, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura CQ. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada E, então, olha só, se a gente for olhar a figura que o problema trouxe, é uma associação de geradores. Quando a gente fala em associação de geradores, a gente pode associar os geradores em série e em paralelo. Então, para a gente relembrar os tipos de associação e as suas características, vamos pensar assim. Quando eu tenho uma associação de geradores em série, a gente tem que ter o cuidado de que, quando eu associo geradores em série, o polo positivo de um gerador, ele tem que estar ligado diretamente ao polo negativo de outro gerador. E, na associação de geradores em série, a gente tem que calcular o gerador equivalente. Só que esse gerador equivalente, ele obedece às seguintes características de uma associação de geradores em série. Primeiro, a corrente elétrica que atravessa todos os geradores, ela vai ser a mesma, tá? E sempre vai ser constante e diferente de zero. A força eletromotriz da associação de geradores em série vai ser a soma da força eletromotriz de cada gerador. E a resistência interna dessa associação de geradores em série, ela vai acabar aumentando, já que a gente vai ter que somar a resistência interna de cada gerador. Na associação de geradores em paralelo, a gente tem que ter o cuidado de que, quando a gente associa geradores em paralelo, todos os polos positivos dos geradores têm que estar para o mesmo lado. Consequentemente, todos os polos negativos vão ter que estar para o outro lado. Aqui também, a gente acaba tendo que fazer a relação para encontrar o gerador equivalente. Para encontrar o gerador equivalente, a gente tem que obedecer as seguintes características de uma associação de gerador em paralelo. Primeiro, a força eletromotriz da associação de geradores em paralelo, ela vai ser a mesma de que os geradores são, já que os geradores têm que ser geradores iguais. Então, se eu tiver, por exemplo, três geradores ou três pilhas de um voltio e meio associado em paralelo, a minha associação dessas três geradores, elas vão acabar tendo também um voltio e meio. E a consequência positiva da associação de geradores em paralelo é que a resistência interna da associação acaba sendo menor, já que eu pego o valor da resistência interna e divido pelo número de geradores iguais. E com isso, a gente vai ter uma vantagem, porque a potência fornecida para o circuito vai aumentar. Por quê? Porque vai ter o aumento da intensidade da corrente elétrica andando no circuito. E com isso, a gente sabe que a consequência é que a associação de geradores em paralelo vai diminuir a sua resistência interna, beleza? Então, se a gente for olhar aqui, primeiro eu tenho duas pilhas de duas em duas associadas em série. Então, logo de cara, essa mais essa vai ser o quê? Porque a gente vai ter a força eletromotriz mais força eletromotriz. Ou seja, aqui a gente vai ter duas vezes a força eletromotriz. Só que ele disse que o potencial dessas baterias, dessas pilhas, é V. Então, aqui eu poderia dizer que eu vou ter 2V, certo? Só que eu tenho o quê? Essa, essa e essa. 3 associações com 2V em paralelo. A gente viu aqui que quando eu pego os geradores e associo em paralelo, a força eletromotriz não muda. Então, o que acontece? Nesse caso, a força eletromotriz equivalente é igual a 2V, certo? Eles têm uma associação em série com o resistor R. E ele quer saber qual é o valor da corrente elétrica que está passando nesse amperímetro. Então, basta usar a primeira lei de Ohm, que é quem vê? Então, eu sei que 2V é igual a R vezes I. Então, I vai ser igual a 2V divididos por R. 2V divididos por R está na letra B, a resposta. Beleza? Beleza?